Olá, eu sou a Rafinha e hoje vou falar sobre como limpar sem danificar o piso vinílico. Mas antes de começar, gostaria de pedir que você curta, comente e se inscreva para fortalecer nosso canal. O piso vinílico tem sido uma preferência em muitas casas, porque é versátil, econômico e bonito. Como a instalação não requer quebra-quebra, qualquer sala pode ficar nova em poucas horas. Porém, para garantir maior durabilidade e brilho, é preciso saber limpar pisos vinílicos. Mas não se preocupe, uma das grandes vantagens deste material é que é fácil de limpar. O piso vinílico tolera bem a umidade, ao contrário do que acontece com os pisos laminados. Portanto, se você tem pisos de vinil em sua casa, mas não sabe como mantê-las limpos, confira nossas dicas a seguir para garantir que seus pisos permaneçam te lintando e durem por muitos anos. Como limpar pisos vinílicos? Na verdade, a limpeza é muito simples. A água com detergente neutro é a melhor solução para a limpeza de pisos vinílicos. Veja como proceder. 1. Pingue algumas gotas de detergente em um balde com água. 2. Umideça um pano com uma mistura de detergente e água. Pode usar um esfregão se preferir. 3. Enrole o pano no raspador e passe pelo chão até sair toda a sujeira. No entanto, é importante ter cuidado ao usar outros produtos. Quaisquer alternativas que contenham soda cáustica, poderão danificar a aparência do piso. Portanto, esqueça desinfetantes e solventes. Se você tiver manchas de comida gordurosa, ketchup ou até giz de cera infantil no chão, não há problema. Basta remover o excesso de sujeira com uma toalha de papel e, em seguida, limpar com detergente neutro, água e uma esponja macia. Como os pisos são porosos, os resíduos não serão absorvidos, então esses passos simples farão o truque e seu chão ficará limpo e brilhando. Se você gostou destas dicas, não deixe de comentar, curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber nossas novidades. Fique com Deus e até a próxima!